Qual o escaninho que você falou? Lá em cima do carro. Ah lá. É a arpa ou não? Não. Show aí. Então, esse quadro significa que todos nós somos malucos, igual o Bart Simpson, só que não é que tem regras pra cumprir, né? Então tem que ir com cautela, né Alex? Não ser na estrada, dá aquela vontade, dá aquela ultrapassada, você fala, opa, segura. Segura. Isso aí. O que que nós vim fazer nessa feira? Mais do que comprar? Comer. Comer, né? Agora tá comendo um pãozinho aqui, com espetinho. Cafézinho com leite, cafézinho preto. Como é que tem o nome mesmo? Jefferson. Jefferson. Ela? Viviane. Viviane. Aí pessoal, logo aqui no pátio do Joel. Aí, ó. Show de bola aqui pessoal, só vim. Cinco reais o espetinho. Ó, tem carne de porco, cordão de caminhão. Sambiquira, frango empanado. Isso aí, Ferona, agora que hora que são agora, Maico? Oito e cinquenta e oito. Oito horas e cinquenta e seis minutinhos. É cinquenta e seis. Repita. Oito horas e cinquenta e seis. Isso aí. Oito e cinquenta e seis. Vamos dar um prosseguimento aqui. O sol ainda não veio, né? Mas nós estamos aqui, né? Vamos perder o costume. É. Pô, hoje você foi rápido, hein? Ué, tem que ir embora já. Não, não é. Não, não é. Ina embora. Chegamos aqui no rei da miniaturas. É miniatura que fala, vizinha? Como é que é a palavra certa? Miniatura? Mininatura? Miniatura. Miniaturas. Aí, ó. Eu nunca acerto. O homem tem coisa, hein? Você tá louco. Olha que coisa mais linda aqui, ó. A gente pegar bem com cuidado, né? Cento e cinquenta reais. Deixa o telefone aqui pra galera, ô... Marcos. Eu tenho um delay de nome, cara. Fala. Nove, oito, oito, trinta e dois, oito, sete. Nove, oito, oito, trinta e dois, oito, sete. Você faz correio? Manda. Manda. Manda? Aí, ó. Que bacana. Não. Tô de bola. Só encomendar com o homem aí. Tem coisa, hein? Olha, acabei de ver um desse aqui grandão lá no Júnior. Tem um pequenininho aqui, o Shelby Cobra. Tudo no cuidado, ó. Arrumadinho. Bicicleta, ó. Tá vendo? Bicicleta. Ah, a bicicletona lá, ó. Aí, ó. As bicicletas pra revender aí também. Chama no Zoom, editor. Trabalha. Deusentos reais. Deusentos reais. Quero ver esse aqui, ó. School Bus. Que bacana. É uma... Suburban? Isso aí. Manda nada nas bikes dele aqui. Só no quietão, né? Pô, agora também estava muito mais frio do que agora. Esse aqui é aquele da... Olha no ar. O quê? Da cobra lá aqui. Ah. Não é, não. Aqui lá é balaio, cara. É, é um balaio. Verdade. Quanto cada um? Cinquenta pila. Cinquenta. É gesso? Bacana. Isso aí. Boa venda aí, Marcão. Tá bom? Tamo junto. Vamos passear, senão eu gasto. Vamos lá. Meu amigo Paulão. Essas relíquias que estão aqui, você está vendendo também? Vendendo. Quanto que está esse... Esse bule aqui, esse negócio aqui? Acho que uns mil reais. Mil reais. Eu vou fazer o Pix, então? Vou fazer. Tá bom? Aí pega quando? Ah, eu recorto ela aí e mando para você. Ah, fechou. Você quer que mande para você agora? Eu mando no WhatsApp. Ah, você já manda no WhatsApp? Já manda no WhatsApp. Mas serve igual o outro? Serve, né? Serve, serve. Você pode tirar colorido que vale mais. Aqui. Praia? Praia dos anos 70 aqui, cara? Falando. Aí. Vai esconder aqui. Vai. Essa casa que eu... Ela está com a cara que está pensando no boleto depois da foto? Pior. Essa casa que eu comprei. Comprou essa casa aqui? Comprei. É no litoral de Santos? Não, é no papel mesmo. Ah. Aí, ó. Que massa, né, cara? Quanta nostalgia, né? Eu não sei não. Não sei se é o cupom do cara ganhador. Então, né? A cara pela cara dele é não. Xavax, Bracolax, Strags, Strags. Isso aqui é tudo alemão, cara. Alemão. Meu Deus. Herbert Foster. Deixa eu que lá, deixa eu que lá. Ah, esse aqui. O que será que é isso? Esse aí que é o cupom que o cara ganhou. É o papelzinho lá, né? Eu acho que isso aqui era para pegar o resto das fotos, cara. Será? Vai saber, né? Meu Deus. Bom dia. Tudo bom, meu irmão? Tudo bom, meu irmão? É colecionado, né? Beleza. Aí, ó. Tem gente que gosta, né, cara? É foto da vida dos outros, mas é... Aqui, ó o Clodovil aqui, ó. Não é o falecido Clodovil? Ah, não é. Parece ele. Ah, não, não. Esse senhor aqui, ó. É, cabecinha branquinha, né? É. Aí, ó. Falou, Jimmer. Aqui, ele de novo aqui. Fazendo, ó. É, ele fazendo as paradas. Às vezes já morreu, né, coitado? Será que não é ele na reportagem aqui? Não, cara? Deve ser ele, ó. Mais novo. É, porque parece que ele é alemão, né? Ele é alemão, aham. E aí, ele é na reportagem aí, ó. Tá vendo? É mesmo, verdade. Aí, ó. Não sei se já faleceu. Ele tá aqui de novo, ó. Mais novo, ó. Mas ele gostava dos alicatão bonitos, hein, ó. Você viu aí? Rapaz, rapaz. O homem era a raiz mesmo, hein? Ele fazia alguma coisa de... Que legal, hein? Aqui está onde aqui. Vai saber onde. Olha aqui. Presta atenção aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha esse lustre aqui. Então. E você faz... As coisas aqui, ó. Esse lustre tá quanto hoje? Ah, faz ele uns dois mil, né? Dois mil, né? É, na foto, né? Porque se for pra pegar ele lá, é uns vinte, né? É uns vinte mil, tá certo. Tá tendo envelopinho. Ai, Jesus. Isso aí, Paulão. Cadê a barraca hoje? Hoje não veio? A barraca. Ah, tá aqui do ladinho. Ah, tá. A esposa. A esposa tá aí. Ah, separou. Dividiu aqui agora. Cuidado. Ela picar o pé, não sei pra cá de vez, homem. Isso aí, Paulão. Boa azenda. Tchau. Tamo junto. Valeu. Isso aí. Fala. Tudo bom? Quanto o sonho aqui? Cinquenta. Tá estragado? É, parece que tem alguma coisa estragada. É, pelo que eu... Porque saiu a saída. A saída queimada. E esses falantes aqui? Cinquenta aquela onda. Tô vendo que vocês voltaram, então, Adão. Voltamos. Como é que você tá? Tudo bem. Melhorou a saúde? Tá um pouquinho. Não tô bem, mas tô melhor. Mas o que que tinha te dado, homem? Me deu uma pneumonia dupla. Pneumonia dupla. É, peguei a bacteriana e a outra. Meu Deus, junto. Tudo bom, dona Rosa? Tudo bem. Como que você tá? Beleza. Aí você tratou lá em São Paulo? Não, eu tratei aqui. Curitiba mesmo. Aqui está, Anderson. Beleza? Aqui em Curitiba? Aham, tava caralho na Madalena Sofia. Mas você tinha viajado pra lá, né? É, eu fiquei em São Paulo dez dias. Dez dias. Dei, pegou lá isso aí. Eu acho que eu peguei lá quando eu ia passar a mão. Meu Deus. Mas tá aí firme e forte agora. Se recuperando e já tá trabalhando. Tem que trabalhar. Aí, ó. E os paninhos de prato, trouxe hoje? Hoje não veio. Ah. Tô aqui com pano de chão. Pano de chão, aí, ó. Tá vendo? Tinha com vassoura. Aham. Aí, pros corintianos aí, ó. Fé em Deus que dá tudo certo, né? Obrigado você estar sempre assistindo e comentando lá e ajudando nós lá. Tá bom? Valeu. Isso aí. Então manda você mesmo um abraço. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de São José do Rio Preto. Aqui também acompanhando o canal. São José do Rio Preto. É parente, né? É. Meu irmão lá em São Paulo. Teu irmão? Como é que é o nome dele? Marcos. Aí, ó. Abração pro Marcos. São José do Rio Preto. E a Silvana. Isso aí, dona Rosa. Tchau pra vocês. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau.